Ah 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 aia AII NEGATRON ta como? Ta batendo forte Negatron tá como? Tá batendo forte Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda das vagabunda Te comer foi mó B.O. e você quis namorar Te comer foi mó B.O. e você quis namorar Tô de boa no bailão, cheio de puta querendo sentar Tô de boa no bailão, cheio de puta querendo mamar Tô de boa no bailão, cheio de puta querendo mamar A caixa de som batendo e a novinha gemendo A caixa de som batendo e a novinha gemendo Vai descendo, vai descendo, vai fazendo movimento Vai descendo, vai descendo, vai fazendo movimento Vai descendo, vai descendo, vai fazendo movimento VDS Mix Megatron tá como? Tá batendo forte Megatron tá como? Tá batendo forte Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda das vagabunda Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda das vagabunda De comer foi mó B.O. e você quis namorar Tô de boa no bailão, cheio de puta querendo sentar Tô de boa no bailão, cheio de puta querendo mamar Tô de boa no bailão, cheio de puta querendo mamar A caixa de som batendo e a novinha gemendo A caixa de som batendo e a novinha gemendo Vai descendo, vai descendo, vai fazendo movimento Vai descendo, vai descendo, vai fazendo movimento Vai descendo, vai descendo, vai fazendo movimento VDS Mix Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado